Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, são acho que umas oito e meia agora, umas oito e meia, nove horas, sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Tô aqui naquele jardinzinho aqui perto de casa, que eu já fiz o vlog aqui logo que eu cheguei, e agora hoje é segunda-feira, como eu disse, tá tendo uma feira, acho que é de 15 em 15 dias, parece que tem essa feira aqui perto de casa, que vende roupas, eu vou dar uma passadinha lá, e vou filmar pra vocês então pra conhecer. Eu peço desculpas porque foram cinco dias aqui que teve festa aqui em Belmonte, mas eu sinceramente, gente, eu tava tão cansada que eu não tava com um pingo de vontade de ir em festa nenhuma, por mais que eu sei que devia ser linda a festa, teve as barraquinhas, teve a apresentação, mas eu realmente não fui, vou ficar devendo pra vocês aí o passeio aqui em Belmonte, nessa feira que teve, feira medieval, deve ter sido linda, mas eu não tava com saco, tava cansada aí de tantas dessas viagens que eu fiz aí pela Espanha, então acabei não indo filmar esta festa pra vocês, mas eu vou filmar bastante coisa aqui em Belmonte, porque eu fico aqui um mês, quem sabe até fico mais do que um mês, porque aqui é bem tranquilo e eu quero descansar, fazer umas coisas, colocar umas coisas em dia aí da minha vida, talvez eu fique mais tempo aqui. Então eu vou filmar bastante coisa aqui, também na região aí que eu consegui ir pra Guarda, onde eu consegui ir aqui de Belmonte eu vou filmar pra vocês. Então bora lá agora conhecer a feira que tem aqui, acho que é semanal ou quinzenal, não sei, mas eu vou filmar pra vocês, bora lá? Gente, tá frio, só com essa blusinha aqui, achei que tivesse calor, mas Belmonte já tá mais fresquinho, viu? A gente tava acostumada lá com a Espanha, que tava 30 graus, 32 graus, aqui já tô sentindo frio e acabei não pondo blusa, então meio sofrendo aqui agora, mas agora já tô na rua, não vou voltar pra casa, né? Vamos lá assim mesmo que daqui a pouco já esquenta. Uma escola de música aqui, será que é do município? Ih, gente, pelo que eu tô olhando ali da feirinha, ou não começou tudo, ainda é cedo, ou é pequena, viu? Mas tô achando que é cedo ainda, viu? Que eu venho fora de hora aqui, dá uma perguntada ali, a hora que eu chegar. Aqui um multiusos, ó, Vila de Belmonte. É engraçado que eu falo cidade de Belmonte, é Vila de Belmonte. Que é uma vila, né? E eu tô achando que é cidade. Mas pra mim é cidade, né, gente? É uma cidadezinha pequena. Gente, é assim mesmo, diz que há em outros locais também, mas ela é pequena assim mesmo. Mas aqui também é pequena, né, gente? Com 3 mil habitantes só, nem adianta fazer uma feira muito grande, né? Vou filmar meio perto ali, provavelmente não vão permitir que filme também, porque o pessoal aqui de Portugal não gosta muito que filme. Aí eu vou filmar aqui, vou dar mandada então por aí. Olha essa vista, gente, que coisa fantástica. Ai, meu Deus, que vista linda, 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 linda. Ah, gente, nem tenho o que filmar, viu? Só duas barraquinhas aqui, ó, de roupa. Vestidinhos. Uma blusinha de frio, olha lá. Ai, que bonitinho o vestidinho. Vestidinhas. A calça. Ainda tô querendo comprar mais um shorts pra mim, mais uma bermuda. Se bem que agora nem adianta mais, porque já acabou o verão, né? É, gente, então é isso. A feira tá só com duas, três barraquinhas aí, pequena, né? Eu vou fazer o seguinte então agora, pra não fazer um vlog pequeno, que eu vou ter que passar ali no mercado. Nem sei se o mercado tá aberto também, sabe? Ai, olha isso, que coisa mais maravilhosa, gente. E aí eu vou fazer mais umas passeadas aqui nos lugares que eu vi bonito. Dessas paisagens lindas que tem aqui em Belmonte, olha isso. E vou passar no mercado, então. Bom, pra mim, gente, pra descansar, melhor lugar do mundo, viu? Melhor lugar do mundo. Descansar aqui. E esse silêncio do jeito que eu gosto, vai ter gente que fala Ah, meu Deus do céu! Você não sente agonia de não ter gente? Ah, gente, eu gosto, né? Eu gosto de silêncio, eu gosto de tranquilidade. Eu gosto de gente, tanto é que eu fiz aí um mochilão, foram oito cidades que eu fiz lá em... E na Espanha, né? Fora Sevilha, né? Nove com Sevilha em dois meses, quer dizer. Foi bem puxado, né? E também convivi com muitas pessoas, muito turista, tudo. Só que eu gosto das duas coisas. Eu gosto da calma e gosto também da agitação. Tudo em seu momento, né? Mas, olha, gente, tudo muito limpinho. Muito bem cuidado. Uma graça, Belmonte, viu? Uma graça. Essa cidade aqui é onde mora a Mariana Eolino, né? Que é uma youtuber também, é já bem famosa no YouTube. Não vou encontrar com ela por aqui, que ela sai bastante também. Ela não mora aqui no centro da vila, eu acho. Ela deve ter tido passeado ali na feira medieval, é que teve. Ela deve ter tido passeado. Ela deve ter ido passear lá também, mas não sei. Eu não fui, né? Deixa eu achar que aqui não vai sair. Eu quero ir lá num outro lugar com vocês, pra lá. Quer ver? Olha essa casa aqui, ó. Gabinete de apoio ao imigrante. Inserção profissional. Ai, que legal, gente. Qualquer hora eu venho aqui pra saber o que é e falo pra vocês. E aqui, essa casinha bonitinha aqui, ó, é a Câmara Municipal. Olha que belezinha. Uma graça essa cidadezinha aqui, viu? Gente, tudo fechado.